Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer uma novidade pra vocês sobre um channel strip gratuito. Então se você já gostou do tema de hoje, eu peço pra você, senta aquele dedo no like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho. Vale lembrar que todos os dias tem novidade pra vocês. Sem mais uma relação, roda a vinheta. Opa! Pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, sou produtor músico há mais de 10 anos. E hoje eu venho trazer novidade pra vocês aqui no canal. Mas antes disso, deixa eu te falar. Segunda dose da Coronavac aqui, ó. Segunda dose da Coronavac. Vacinado! Isso mesmo. Brincadeiras à parte, né pessoal? Bom, é o seguinte pessoal. O primeiro link da descrição do vídeo te ensina como mixar e a masterizar utilizando apenas plugins gratuitos. O segundo link, meu catálogo de bits. E o terceiro link pra você ficar por dentro de todas as novidades gratuitas que eu trago aqui no canal. Beleza? Já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todos os dias tem conteúdo pra vocês. Pessoal, é o seguinte. Hoje eu venho falar sobre o Channel Strip Old. Esse daqui é um Channel Strip. Não temos muitas informações aqui dele, né? Muita informação dele a gente não tem. Como vocês podem ver, né? Ele foi desenvolvido pelo Yuri Semi-Nove. Aqui, como vocês podem ver, ele funciona em 32 bits, 64 e em Mac. Pra fazer o download dele é bem simples. Você só vai vir aqui, ó. Escolher qual sistema operacional que você quer fazer o download. E pronto. Pra você instalar, deixando bem claro. O link vai estar passando aqui, aqui. Aqui no card. Tá passando o link de como você faz esse tipo de instalação. Pra você que está em busca do seu novo equipamento de áudio. Eu recomendo que você acesse, né? A rede Discovery. Porque tem muitas promoções e os equipamentos que você necessita pro seu home studio. Ou até mesmo seu estúdio profissional. E você vai vir aqui, ó. Usar cupom. E você utiliza o cupom. Aqui você já tem um super desconto. Equipamentos de áudio com qualidade e barato. Somente aqui na rede Discovery. Então dá uma conferida no link que está na descrição do vídeo. E utiliza o nosso cupom pra você ter um super desconto. Tem no final do vídeo, tá bom? Vai estar passando o card também pra vocês no final do vídeo. Sobre como instalar esse tipo de plugin. Beleza? Bom pessoal. Feito isso. Eu venho aqui mostrar ele pra vocês, tá? Ele não tem nenhum preset. Como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Ele é um channel strip completo, né? Como vocês podem ver. Ele tem um tilt EQ. Ele tem um tilt equalizador. Tem bias, né? Tem os médios, os agudos e uma presença. Temos aqui também, né? Um delay e o wide, né? Pra você poder abrir mais. Você vai ter aqui, ó. O manage e os pages, no caso, né? Dele pra default. Aqui você tem um THD. Aqui você tem um low cut. Você tem um botão de bypass, né? Você aqui, ó. Vai ter input, um expander, um decay, um range. Ataque, decay e um filtro, né? De low pass filter. Você pode ligar e desligar o filtro externo, tá? Você pode linkar também os botões aqui pra você ligar o compressor. O threshold, tá? Pessoal, o kinney. Um dry wet, um ganho. Um output. Aqui você escolhe o pico, né? O limiter. Temos aqui também uma chave, né? Pra você modificar aqui do equalizador da chave da presença. Você pode modificar ela certinho aqui. Bom, eu coloquei ele na minha master. E eu vou fazer um teste nele aqui pra vocês, tá? A gente vai ouvir, então, agora pela primeira vez. Né? Eu vou testar ele aqui com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Uma coisa que eu já percebi de imediato. Eu fiz uma limpeza aqui no filtro e ele já limpou mesmo. Então, eu vou voltar um pouco o filtro. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.